Aquecido, porque hoje tá frio É verdade, o dedinho tá como? Gelado Mesmo time do outro lado? Não Não Por que toda hora caiu um cara com Um pig alto, né? Ah, é por causa do Pedro, será que é por causa do Pedro? Pra equilibrar? Só cachorro que voa, BGS é nóis, é nóis, mano BGS é sextouro, hein Os caras do só cachorro que voa são sangue bom pra caralho Cachorro, cachorro Só cachorro que voa, cachorro Cachorro ou cachorreira O nego falou pra bater Punhete, sério, quenta a mão Ah, não dá, mano Tô em live, senão vou ser banido, igual aquela menina Lá do Twitch TV, lá Aquela macha porra, isso ali Ah, não sei o que, pata, bela patria Você vai ficar, você vai ser Bela patria, esqueci Nova patria, isso mesmo Mas você vai ficar vesguinho Vai ficar vesguinho, sério Vai ficar vesguinho aqui Vesguinho, sério Aquele bagulho é muito usado, meu Deus do céu Minha maior dificuldade nesse mapa É a cultura mesma É conseguir entrar na casa Três horas eu não acho uma porta Voltem aqui Pô, Pedrinho Pedrinho, vamos pegar pesado, Pedrinho Vem ser competitivo com a gente, querido O Rampo não dá, o 270 de ping não dá Dá sim A gente jogava com os Dimitri lá Prossiga seu container biológico e me protejam Ô, Estério, pode, ô, Pedro, pode entrar, pode entrar, Pedro Pode entrar, pode entrar, vai, vai, vai Arrebenta, arrebenta, arrebenta Porra, que susto Foi corrido Tá no andar de baixo, hein, Pedro Nossa, que pixel, moleque Obrigado, tô ligado Que pixel, moleque Tá, tá no grau aí agora, Serinho Agora acordou Tem cara em cima, Pedro? Tem, tem cara em cima, o bandit tá em cima Vai vir pelas costas Vai, vai, bota a cabecinha Bota a cabecinha Ah, não, mano Eu fui muito burro Pulse Ô, ela tá me interrogando Tá me interrogando Ih, você tá brincando Eu vou sair da casa Mano, eu fiquei esperando O cara botar a cabeça Mano, que burro, velho Tem um cara na escada aqui Caralho, caralho, mano Foi mal pra Tiff Não vai se repetir, mano Caralho Quem te matou foi o Mr. Love Não foi, Pedro? Foi, o bandit Não sei quem foi É, o Mr. Love, exatamente Pô, gravei que levou dois ali Caveirinha tava onde? Tava no Helukinhas BR Tava no Reg Chulia É Ranked? Não, essa aqui é casual Primeiro a gente acabou de abrir a live, mano Já já chega a galera Aí a gente faz umas Ranked também A gente acabou de começar A gente nem aqueceu direito ainda Jogar Overload Daqui a pouquinho, Castanho Daqui a pouquinho Eu mando e todo mundo Na direita, hein Isso aqui Ela tem dois tiros O tiro laranja é um veneno De fogo fortíssimo E o azul é uma Smoke Então você usa Crossbow E aperta B pra trocar O azul, mano É um Smoke bem maneiro Eu vou de Caveirinha também Foda-se Não, eu vou de coisa que eu matei três não Como é que tá? Isso é a build da pro Cabelinho Salve Titan Fox BR É nóis, mano Valeu aí Vê se eu consigo mandar bem Salve Lex Salve aí, Cristiane e Viviane Drizzy entrou Ué, o Drizzy entrou e saiu Puxa ele aí É? O Drizzy tá trollhando, mano Tá trollhando, nego O Drizzy tá trollhando O Drizzy tá trollhando A arma da Caveirinha é muito bem balanceada, né? Eu acho muito gostosinha Hipfire dela, onde você põe aquele vai, cozinho Vou até fazer melhor Vou até fazer melhor Salve aí, Pedro Pedro e o trauma dos carrinhos, hein, Pedro Puta que pariu Eu pegatei tanta bala nesse carrinho Eu tô vendo ali você deitando Você dançando brake O Pedro tava assim com o carrinho Puta, eu não gosto Ai, meu Deus Eu não gosto desse spot, cuzão Não, esses spots não dá não E não fecha, velho Nego, puta que pariu Nego tá bolhado Nego tá atolando Câmera em posição Boa, agora vai que mandou uma câmera ali maneira Ou não Não, não tô maneira assim Beleza Porta principal tem um cara vindo Eu acho que o Drissi mudou o nick dele pra não gosto de vocês Acho que vai vir um ser humano por aqui Tem um por cima Tipo, se entrar Se entrar Me avisa, mano Tigote, dá pra ir aí e salvar? Ô, Pedro, se entrar na porta você me avisa Tá Rapel, rapel Entrou Ah Matei Filha da puta, tá na porta Vai entrar Tá na porta, vai entrar Tá na porta Nossa, tem um Glass O Glass tá na porta do principal Tá mirado fora, né? Ele não entrou não Só falta ele Mas é o último, só falta ele Ele tá trollhando Nem Vai entrar não Tá dando a volta Os inimigos estão protegendo Alô, quem entrou? Boom Boa Boom Boom 2 barra 0, tá melhorando Olha aqui o Q-Can maravilhoso Olha aqui o Q-Can do celular, né? Só do Nokia Q-De Nokia Q-De Nokia, hein, moleque Nunca se esqueça do Pula Pirata Pula Pirata O Mene O Mene Tentou, tentou, tentou E até que ficou o Mene, hein? Se esforçou pra caralho e conseguiu É aqui que a gente vê É aqui que a gente vê O Pedro passando vergonha Passando vergonha por quê? Eu não sei Faz tempo que eu não rio Maconha pra rimar Que ele fuma maconha Eita Não falei nada, hein, galera Epa E aí, galerinha do Minecraft É embaixo Acabaram de deixar um comentário no canal Ah, então quer dizer que você joga o Rainbow Six também? Traz vídeo do Rainbow Six aqui, ó Traz vídeo de Rainbow Six Rainbow Six Novo mod Fiz de tudo aqui pra pontuar Tem Capcom, hein, cuzões? Ó, cadê esse... Counter Strike, blocos, ô da puta Ó, ó sem fadiga, ó sem fadiga Tá cansado, não Ele vem aqui trollhando Uh, tá trollhando Parsei, sou um vaso Sou um vaso Cuidado que ele tá ali Eu sou um vaso Eu levei um poke aqui, mas eu não consigo ver Porque eu tô em live Essa partida eu até vejo Eu dei a volta mais burra da vida A volta mais burra da vida Quero só dar uma olhada nos Maruteids Ih, se fodeu Eu escutei o clique Otário Boa, estéreo Otário, otário, otário Uh, escutei o clique, otário Ah, já cheguei o cara me xingando, né Ai, aquela boca Tem em cima, tem em cima, sério Tem não, tem não, tem não Tá embaixo Tá, tá me pegando Perfeito Tá mentira que o Pedro tá jogando Rainbow Tá Voltou Vamos jogar, vamos ficar jogando muito Rainbow ainda? Vamos, está em live Vou jogar Overwatch Eu vou abrir live É uma doença, eles vão estar se espalhando Tirem doença Vou abrir live aqui também Tem ninguém no objetivo, eu tô pegando Vou abrir live, é um GG, mano Contestou, contestou Contestou da onde? Contestou, contestou aqui Ah, lá no meio Ah, mano, no meio, no meio Só falta ele? Deitei, deitei Deitei ele aqui, vem, vem, vem Deitei ele, tá na sua frente aí Vai, vai, vai Ah, o Pulse no, o Pulse no quartinho, mano Tá aqui, tá aqui comigo Tá em cima de mim aqui É Pulse, cuidado Tá de 12 Uuuh Caralho, olha aí, cuzão Falei que ia jogar, caralho Não é que você tava me cornetando lá O Thiago